E olha, um comerciante foi preso com um revólver dentro de um estabelecimento aqui em Erechim. Olha, esse fato aconteceu durante a tarde desta quarta-feira, quando a Brigada Militar recebeu a informação de que um homem teria uma arma escondida no seu estabelecimento. No local, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com seis munições intactas. Diante dos fatos, o homem de 36 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia e, logo após ser ouvido, foi levado ao presídio, onde permanece à disposição da justiça.